E aí, entrei doido! Já tô aqui, já dançando no aquecimento do barfão. Tá vendo as meninas? Bruna e Keila, daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho não! Agora! Nós vamos com o nosso barfão a partir de agora! Vamos com a nossa vinhetinha! E o barfão entrou no ar aqui no Brasil, gente! Olha, você sabe que toda sexta-feira... Bota pra nós aí! Cadê nós? Opa! Olha só! Toda sexta-feira você sabe que tem o barfão! E hoje com uma dupla feminina! A gente tá cansado de ver homem aqui, toda hora! Né, ô Jefim? Toda hora vem aqui o... É isso! Por isso que a gente agora... Os meninos... É, os meninos aqui cantando, os malacavados, uns feios danados! Vamos botar a mulher bonita na conversa, não, Jefim? Aê! Eu também gosto! Eu prefiro! A mulher do sertanejo! Bruna e Keila, me conta, como é que é o trabalho de vocês? Como é que começou os trabalhos? Eu sei que já é sucesso aqui em Belo Horizonte e também no interior do estado! Me fala um pouquinho! Pois é, a gente tem... Boa tarde! Obrigado pela presença! Boa noite, gente! Obrigada pela oportunidade! A gente tá super feliz de estar aqui na Band, junto com vocês! Um beijo pra todos os telespectadores, a galera que curte Bruna e Keila! Nossa banda tem... Nosso trabalho tem um ano e pouco! A gente lançou um primeiro CD, que é de músicas totalmente autorais nossas, 12 faixas assinadas por Bruna e Keila! E tem dado uma repercussão super bacana! Você tá vendo que até... Opa, nós estamos em proteger! Nós estamos em proteger! Nós estamos em proteger, parceirinha! Tá chegando a polícia pra dar segurança a vocês! Bota a onda aí nessa bagaça! Vamos, vamos! Vamos cantar um pouquinho? Vamos botar a música na conversa? Ah, vamos lá! Porque nem bem eu comecei, eu voltei do intervalo, vocês já estavam cantando, a gente já tava ensaiando aqui dançando um pouquinho. Vamos, vamos cantar! Vamos cantar! Então agora pode ser pra valer! Vamos lá, pra valer! Pode ser, pra mim já deu a nossa música de trabalho! Ó! Pra mim já deu! Já deu! Me cansei de ser bacana com você! Todo dia me engana pra sair pra bebedeira! Tô de saco cheiro, para de amolar! Se ainda se lembra, foi você quem me pediu pra namorar! Alô! 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 Sexta-feira! Chegou em bateria! É a sexta-feira! Vou dizer! Olha! Olha! Olha o seu olhar pra ela! Tá rolando o sentimento! Tá rolando o sentimento! Tá rolando o sentimento! Eu vou falar! Eu não quero te ver sorar depois! Não diga que eu não avisei! Fica tranquilo! Vai cuidar do seu harem! Pois quem quer tudo nada tem! Fica sem ninguém! Ó! Ah! A gente só! Me cansei de ser bacana com você! Todo dia me engana pra sair pra bebedeira! Tô de saco cheiro, para de amolar! Se ainda se lembra, foi você quem me pediu pra namorar! Tô pedindo ali pra nossa produção trazer o CD que eu esqueci de trazer! Pera aí! Pode falar! Fala com elas aí! Que é o curso de CD! A comida de verdade? Eu também tô querendo saber se esse negócio é essa não graça! O cenário é que... O cenário é de verdade! Vai lá! Come aí! Tá bom? Aqui ó! Mostra aqui o CD das meninas! Agenda de shows! O que vocês estão? Vai ter que ser anotado ou eu tenho que pegar? Eu vou ter que pegar de novo com o pessoal da produção? Não! Deixa a gente fazer um convite, Amaro, aproveitando essa enorme audiência que vocês têm! A banda arrebentando aí no Brasil inteiro, Minas Gerais! Agora a Nativa, né? Chegou com tudo em Belo Horizonte! Um beijo pra toda a galera da Nativa! Bota pra quebrar o sertanejo! Pega a cola! Colinha! A gente tá num momento muito especial da nossa vida! A gente tá... Acabamos de assinar com a Sony Music! Olha! E a gente tá... Gravadora grande! Nossa! Gravadora do mundo! Vai ser maravilhoso! A gente tá fazendo um CD, né, parceria? Então estamos em estúdios, já estamos trabalhando nesse CD... Como é que você chama ela? Parceria! 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 Como é que vai? Parceria! Parceria! Parceria, meu parceria! 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 Pra ser parceria, tem que ser amigo, tem que estar junto! Ah, é! Eu sou homem dele! Tem que ser fiel no trabalho! É isso aí, parceria! É dia 16, 23 e 30 de novembro, a gente vai estar em São Paulo, no Bar Drama! Ó! No dia 10 de novembro, a gente também vai estar fazendo... O Bruno e Keyla tem uma parceria com o Bombril, super legal! Que a gente vai estar fazendo um evento fechado pro Bombril, vai ser massa! Galô galera de São Paulo! Aqui em BH, vocês estão tocando aonde? Aqui em BH, mas por enquanto a gente deu uma parada, a gente fez um show agora, dia 5 de outubro na Galopeira, um beijo pro Fabiano Prata, pra toda a galera da Galopeira, foi maravilhoso! Lotado! Caça lotada! Quem quiser, inclusive, conferir essas fotos, pode entrar na nossa página no Facebook, Bruno e Keyla, que tem todas as fotos, tem vídeos... A dupla de vocês é uma dupla jovem, né? Vocês tem pouco tempo de estrada? Bom, obrigada a você por essa observação! Essa observação é boa! Quanto tempo de estrada? Cada uma, individualmente, já tinha uma estrada, e nós temos hoje um ano de dupla, mesmo juntas, pelo Brasil todo! E uma rádio como a Nativa, que tem alcance nacional, o que é importante pra música sertaneja e até pra quem tá começando um novo trabalho, uma nova caminhada como vocês? Olha, o primeiro passo primordial da carreira de qualquer artista, é você ser tocado numa grande rádio. É você ter a sua música sendo tocada nessa rádio, porque é a forma que as pessoas conhecem. Porque por mais que a televisão seja um veículo maravilhoso, a gente chama de memória auditiva. A primeira coisa que as pessoas precisam ter pra que uma carreira seja consolidada é a memória auditiva. As pessoas têm que conhecer a nossa música e só através da rádio. A rádio é muito próxima das pessoas, né, Amaro? A pessoa tá ali dentro, andando na rua, o celular hoje tem uma rádio. Então, é muito fácil, tá sempre a mão a rádio. Então, a rádio é o veículo mais importante pro que um artista seja reconhecido, seu trabalho autoral. Agora, pra fechar, uma música pra fechar a nossa participação aqui no bapão. Vamos falar de amor, parceiro? Vamos falar de amor? Vamos falar de amor? E, principalmente, agradecer a vocês o carinho de estar recebendo mais uma vez. Olha, o que é isso? A gente que agradece. Vamos lá, vamos com música. Vamos lá. Vamos lá. Sem razão. E aguarde pela Sony Music. E aguarde que vem com você. Vamos lá. CD novo pela Sony. Essa é mais apaixonante? Essa é apaixonante. É pra agora ela repassar o bapão. Questionada! Deixa eu... Pessoal, vou olhar mais pra cá. Focaliza no Jefinho. Lembrando do passado Cheguei ao teu lado sem dizer Ó, não leva coisa na brincadeira, não. Distante duas almas Colorem esse fato do saber querer Será que alguém fica em paz? Será que temos sono pra dormir? Tá rolando um clima, hein? Tá rolando um clima, hein? Sentindo o cheiro de nós dois Vai apanhar a encaradinha, hein? Mara! Deixa eu curtir um momento. Pensa bem Se é isso que você quer Olha bem Não há outro alguém Além de você Diz pra mim Se você não me amar Corro atrás Mesmo sem ter razão Te dou meu coração Ooooo, chorado demais Olha A legendary Corro atrás ser meu corpo em mim O telefone de contato Telefone de contato Lefone de contato Telefone de contato 317813-7641 dá um beijo, trinta e um sete oito três sete meia quator. Que que é isso? Essa feita já pode até convidar ela pra sair. E o que? Olha aqui, vou ficar, me liga, me liga. Passar bumbum do lado e do lado, costa, é beleza né. Agora ganhar beijo, eu não posso. Tchau, meninos, obrigado pela participação. Japhim, calma, Japhim, Karatika ta te vendo, opa, toda minicelerade.